Tudo nasceu de brincadeira Nas torneiras da ilusão Veio no vento sem destino Amor menino fez paixão Foi vivadinha do povo a povo E deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo tempo E deu fogos sem você Deixou marcado o meu sorriso Que não me deixa de esquecer E me tirou do paraíso Sem um motivo pra viver Me leva ao vento Me leva pra ela Me leva Me faça ficar junto dela É esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva O vento me leva pra ela Me leva Me leva Me faz a ficar Junto dela É esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Tudo nascemos de brincadeira Nas cordeiras da ilusão Veio no vento sem destino Amor menino fez paixão Foi vivadinha do povo a povo Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos Sem você Deixou marcado o meu sorriso Que não me deixa Te esquecer E me enxerou do paraíso Sem um motivo pra viver Me leva ao vento Me leva pra ela Me leva Me faz a ficar Me faz a ficar Junto dela É esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Ao vento Me leva pra ela Me leva Me faz a ficar Junto dela É esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Eu faço de tudo no mundo Tchau.